Verbo Filmes apresenta Traçando Histórias A Gota Rebelde Na nuvem se orgulhava tanto das suas pequenas e coloridas gotas d'água Lá bem no alto do céu não passavam de floquinhos de gelo O sol, vocês sabem, é mesmo irresistível E o que tanto se temia aconteceu um dia A mais linda das gotas da dona nuvem havia se apaixonado pelo belo e louro Astro Reitz Já tô vendo, ela se derreteu toda As gotas de inveja bem que avisaram, disseram assim O calor dele é um perigo, somos ainda tão floquinhos Mas aquela era a Gota Rebelde Ela abriu os braços, respirou fundo e deixou que o sol a beijasse E aí, o que aconteceu depois? E ficaram juntos para sempre? Ela deve ter evaporado, isso sim Ela se liquefez de amor Lili, lili o quê? Tornou-se uma bela e rechonchuda gota Tão pura que os raios do sol se refletiram nela formando todas as cores do arco-íris Eu já vi o arco-íris, é tão lindo! Aquelas cores todas é por causa do amor entre as gotas de chuva e o sol? É o que dizem por aí Mas e a Gota Rebelde? O que aconteceu depois? Ela escorregou da dona nuvem e veio caindo, caindo, caindo Já sei, ela se espatifou na calçada Ô, Peré, que coisa, hein? A Gota Rebelde caiu dentro de uma flor muito cheirosa A flor de uma laranjeira E aí, como ela só saiu de lá? Ela gostou daquele lugar Havia outras gotas, teria com quem conversar, vocês sabem Veio uma abelha daquelas bem abelhutas Catou as gotas de dentro da flor junto com um pozinho bem fininho Eu sei o que é esse pozinho, é o pólen E aí, o que aconteceu com a Gota Rebelde? Lá estava ela, de novo no ar Só que agora não estava caindo, caindo Mas sim voando, voando na boca da abelha Que que é uma aventura? Só, só por causa do bebejo do sol Experimenta pra ver Sai todo queimado Sim, o Peré Hum, tá bem, tá bem A Gota Rebelde Verbo Filmes Traçando Histórias 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 Obrigado.